Bom dia a todos, bom dia a todas. Nós vamos começar agora o nosso webinário Entendendo a LGPD e os seus efeitos na administração municipal. Agradeço a presença de todo mundo. Antes de passar a palavra ao nosso controlador-geral, doutor Jaime Nápoles Vilela, me apresentar formalmente. Meu nome é Cíntia, sou coordenadora do Núcleo de Transparência. Estamos, junto com a ouvidoria geral do município, organizando esse evento da parte da controladoria. Gostaria de passar a palavra para o nosso controlador, doutor Jaime. Sem mais delongas, eu apresento a nossa querida Andréia Heloísa da Silva Soares. Ela é analista de gestão de risco e integridade da Codeng, é gestora de privacidade, bacharel em administração e especialista em direito público e processual civil. Ela tem pelo menos um ano na nossa frente de conhecimento sobre a matéria, que vai ser muito útil, porque já se dedica ao tema há algum tempo. E vai apresentar, então, a palestra com o que é a LGPD, quais os novos desafios e quais os novos desafios ela impõe às administrações públicas. A LGPD, a Lei Geral de Proteção de DAS, 13.708, 2018, que, na prática, passou a viger recentemente. Então, a gente agradece e abre a palavra para a nossa palestrante. Agradeço o convite, na verdade, para estar aqui conversando com vocês. Cumprimento as minhas autoridades, além do Jaime, o Giuseppe Gazzinelli, que é o ouvidor-geral, o Jaime é o controlador. E o convite me foi feito pela Cíntia, que é a coordenadora do Número de Transparência e Prevenção à Corrupção. Na nossa primeira conversa, a gente pontuou sobre as dificuldades, né, Cíntia? Da implantação da LGPD na administração pública. E eu, ali no começo, um ano atrás, mais ou menos, comecei a me dedicar, a minha grande experiência no serviço público é na área de logística, de contratos, licitações. Essa semana, inclusive, nós finalizamos um curso aí pela Fundação João Pinheiro sobre sistema de registro de preço. Acredito que tem até alguém aqui na plateia que participou desse curso que nós ministramos, eu e Michelle. Mas, de um ano para cá, eu também comecei a me dedicar à LGPD, vendo a necessidade de, a carência de pessoal, de conhecimento nessa área. Foi muito difícil no primeiro momento, porque a LGPD, ela já estava em vigor, ela ficou dois anos aí meio que apagada, pouca gente se dedicando a ela. E aí, quando eu comecei a estudar, tudo que eu via estava relacionado ao privado. Empresa privada, é porque onde estão os grandes problemas, onde estão as multas milionárias, aqueles vazamentos que toda hora são manchete. Então, foi um pouco difícil nesse primeiro momento. Hoje, a gente já está começando a ter uma cartilha aqui, um evento ali, mas ainda muito esporádio. Então, eu acho que a administração pública está carecendo de um olhar especial, realmente, para a implantação da LGPD. É uma necessidade, não tem como fugir. Ano passado, muita gente apostava, ah, essa lei vai ser adiada à aplicação, não vai entrar nada. E não foi. Foi um grande susto quando, em agosto, ela entrou para valer. O que veio diferente agora esse ano, nós vamos ver, é a possibilidade de aplicação de sanção pela autoridade nacional. Então, aí todo mundo assusta um pouco mais, né? Afinal de contas, agora as sanções vêm. Enquanto não vinha sanção, estava tranquilo. Agora que elas estão liberadas, todo mundo tomou um susto um pouco maior. Mas é um tema interessante, é interessante para todo mundo enquanto cidadão. A gente vai ver aqui como que isso afeta a nossa vida, como pode influenciar a nossa vida, mas também vai afetar muito a administração enquanto uma, enquanto possuidora de dados dos seus próprios servidores, que tem que ter um cuidado muito especial, e grande possuidora de dados do cidadão. Dados de saúde, dados relacionados à educação, estão todos concentrados na administração. Então, a gente tem que ter um cuidado redobrado. Eu vou projetar aqui uma apresentação, e essa apresentação, então a gente vai começar aqui a entender a lei geral de proteção de dados, e os efeitos na administração municipal, que é a mais carente neste momento, né, de instrução, porque o governo federal está um pouco na frente, os estados estão um pouco, um pouco só na frente, mas a gente percebe que até pelos grupos de debate, pelos grupos de reuniões técnicas que existem por aí, na internet, no WhatsApp, a gente percebe a grande carência que os municípios estão para pensar em como implementar a LGPD. A gente vai tratar, então, da origem da lei, noções gerais, e essas noções gerais, a gente, é interessante porque eu gostaria que vocês pensassem em vocês, enquanto realmente, enquanto cidadão, sobre seus direitos, sobre como você pode ser afetado, mas também você, enquanto um servidor público, que tem que ter esse cuidado com o dado do administrado também. Vamos falar um pouquinho da NPD e a implantação, implementação da LGPD, por fim, só um tema que é muito tortuoso na administração pública, que é um debate que tem entre proteção de dados e acesso à informação, que aparentemente são contraditórios, e a gente tem que ter um cuidado para pesar na hora de passar essas informações, o que pode ser passado, o que que não pode, considerando que aparentemente há uma contradição, embora a NPD não considere isso uma contradição entre as duas leis. Eu vou passar um videozinho para vocês aqui. Maria, pode entrar. Maria, o seu currículo foi o melhor currículo que chegou para a vaga que a gente está oferecendo. Você tem uma ótima experiência profissional, mas nós não vamos poder te contratar. Quem sabe, em uma próxima oportunidade. Isso. Essa cena não faz sentido. Para entender melhor essa história, teremos que voltar um pouco no tempo. Boa tarde. Boa tarde. Tem cadastro? Dá desconto. Oi. Dá seu CPF? Foi aí que eles me pegaram. O meu CPF serviria para rastrear tudo o que eu compro ou deixo de pagar. Eu não tinha a menor ideia que essas informações poderiam parar nas mãos do meu entrevistador. Você tem bastante experiência e é bem o perfil que estamos procurando. Foi o que ele me disse antes de não me contratar. Afinal, quem vai querer contratar uma mulher que pode estar grávida e ainda por cima mergulhada em dívidas? O Congresso está prestes a aprovar uma lei para o uso de dados pessoais por empresas e pelo poder público. Isso pode te proteger ou te deixar ainda mais desprotegido. Participe desse debate. Acesse direitosnarede.org.br Vocês viram o vídeo aí? Esse vídeo é de antes da entrada em vigor, antes da votação da LGTB, mas é uma pequena amostra, né? Que a gente acha assim, ah, minha vida é um livro aberto, eu não tenho problema nenhum, posso mostrar tudo. E aí a gente tem que ter esse cuidado de como que as informações podem ser utilizadas e a gente nem imagina. É um pequeno exemplo que não é só ali, a gente percebe. Quem é que nunca entrou num site, no Google e procurou um produto, né? Ração para cachorro. E passou no dia seguinte, começou a aparecer plano de saúde para cachorro, roupinha para cachorro, várias outras coisas que você não procurou. E você falou assim, nossa, mas como que esse povo está esperto, né? Eles conseguem saber, sim, estão sentindo o que eu estou precisando. Não, vão pegando seus dados ali, o que você procurou, um site passa para o outro, o que passa para o outro. E aí, de repente, quando você vê que você está sendo bombardeado por uma série de informações de sites que você não conhece, começa a receber, o telefone acabou de tocar aqui, ele provavelmente vai vibrar algumas vezes, né? De gente querendo me oferecer coisas que eu nunca pedi, de lugares que eu nunca fiz cadastro. E é assim que a gente vai levando. Então, vamos continuar aqui, eu vou projetar novamente. Bem, qual que é a origem da LGTB, né? Logo que foi anunciado que a lei estava valendo no fim do ano, uma amiga falou assim, ah, para que inventaram isso aqui no Brasil, né? Mais uma lei no Brasil. Na verdade, não é mais uma lei no Brasil, né? Na verdade, os dados já são protegidos por outras fontes. E, além disso, a gente tem a proteção de dados no mundo. Olha por esse gráfico, quanto mais escura a cor, mais a lei já está adequada. Eu peço desculpas também para esse barulho que vocês vão ouvir eventualmente aí. Eu estou bem cercada, mas eu tenho cachorros que pode ser que o som vaze um pouquinho. Já peço desculpa, gente, irmão. Então, nós temos ali, na Europa, se vocês perceberem, são os países que estão mais fortemente adequados à LGTB. Na verdade, não é a LGTB, né? No caso deles, é a GDPR, que é a base da nossa lei. Eles estão bem mais avançados. A gente tem aqui também Chile, temos Argentina. Ali em cima, Estados Unidos e Canadá estão parcialmente adequados. Estados Unidos com leis esparsas, como nós vamos ver. Em alguns lugares, tem apenas autoridade nacional, né? Que a gente não tem um engajamento, por isso que eu falei que a situação do município não é tão diferente do resto do Brasil. Não tem um engajamento tão forte, não só na administração pública. Pequenas empresas, MEIs, até empresas de médio porte, elas estão muito pouco adequadas ainda. Só grandes empresas, multinacionais, grandes corporações, é que a gente vê que já está um processo mais avançado de proteção de dados. Então, a gente olha aí pelo mapa, os países onde tem proteção, por exemplo, é interessante ver Rússia, ver China, em que existe lei de proteção, mas não existe uma autoridade. A China acabou de aprovar semana passada uma das mais rígidas leis de proteção de dados, em relação ao privado, não em relação ao governo. O governo continua com possibilidade de acessar os dados pessoais e não ter muita punição em caso de mau uso. Mas, em relação ao privado, eles acabaram de... Já tinha uma lei de proteção de dados e veio uma lei mais forte agora. E por que a LGTB está tão... As leis de proteção de dados, elas estão ganhando uma importância tão grande no mundo inteiro. Primeiro, valorização de dados pessoais. A gente vive num mundo em que os dados pessoais, eles valem muito dinheiro, eles são comercializados. Tem muita gente que vende dados pessoais e vende, às vezes, de uma forma lista de mailing para você mandar propaganda do seu serviço, até, obviamente, o uso indevido, que conseguiu-se através de vazamento, através de... De atuação de hacker, né? Então, a gente está num período que dado pessoal está muito, muito em evidência e tem uma importância muito grande, né? Também tem um grande volume de dados pessoais transacionados no mundo, sobretudo pela questão comercial, que está facilitada o comércio, tanto por parte de empresas como por parte de pessoas físicas. Também tem uma mudança de utilização e armazenamento de dados pessoais. Os dados pessoais, antes, muitas vezes, estavam em papéis, em cópias de documentos, alguns anos atrás, algumas décadas atrás. Pensa bem, a gente tinha tudo em papel, depois foi tudo sendo digitalizado, depois tudo começou a ser produzido e já gerado diretamente nos sistemas informatizados. Depois a gente passa um armazenamento de um computador para um mainframe, depois um mainframe para a nuvem. Então, a gente está tendo uma mudança muito grande de onde esses dados estão espalhados, né? Então, você precisa colocar formas de proteger, de dar segurança, de minimizar o risco de mau uso dos dados pessoais. Também é necessário proteger as próprias organizações dos usos indevidos e de ataques e de utilização indevida dos dados que elas possuem, das pessoas. E esse grande comércio fez com que os dados fossem partilhados, não ficassem só restritos a uma organização, não só um INTE, não só um país, mas ao mundo inteiro. O Brasil, como eu já falei, a nossa base é o Regulamento Geral de Proteção de Dados da Europa. Ele teve uma versão prévia. Em 95, era só em forma de diretiva, não era normativo, era só como orientação, uma orientação de proteção de dados, que não tinha esse caráter compulsório que uma lei, que um normativo tem. Então, ele foi, e depois, em 2012, foi idealizado e foi aprovado em 2016, entrando em vigor em 2018. Quando ele entrou em vigor, na Europa, que nós aprovamos a nossa lei aqui. E o que teve diferente em 2016? Ele foi idealizado em 2012 e se arrastou ali quatro anos para ser aprovado. Foi o boom da eleição americana, da utilização de dados do Facebook, o grande escândalo que teve à época, a época não, estourou, na verdade, depois, em que uma empresa, ela captava os acessos das pessoas no Facebook e, a partir daquilo ali, gerava o perfil da pessoa e, a partir disso, começava a disponibilizar propagandas que favoreciam um determinado candidato. Então, se percebia que uma pessoa, por exemplo, era uma mãe de família, pelos lugares onde ela clicava, é uma mãe de família preocupada com a criança na escola. Ela consulta muitas coisas referentes à escola. Então, vamos mandar uma propaganda aqui, aquelas propagandas que aparecem no Facebook de vez em quando, né? Não falando que é para votar no candidato A ou B, mas mostrando como é importante que, para uma mãe, ela tem uma arma em casa para proteger o filho. Automaticamente, ela estava sendo direcionada para um determinado candidato. E isso foi muito utilizado e, na verdade, foi um grande ponto considerado de... fundamental para a decisão das eleições americanas em 2016. Então, foi um grande escândalo, né? Os dados sendo polidos ilegalmente, ilegalmente, sem autorização das pessoas, sendo trabalhados, tratados, para se chegar a um determinado perfil da pessoa para que se fizesse uma propaganda, para que ela não tivesse um determinado voto. Então, olha como que é perigoso, né? Os cliques que a gente dá, como que eles conseguem descobrir tendências, o tipo de pessoa que a gente é, o tipo de coisa que a gente vai consumir, em quem que a gente vai votar, qual a nossa religião, o que pode se oferecer de venda para o nosso perfil. E aí, em outros países, tem lei de proteção de dados em mais de 130 países. Nos Estados Unidos, ela está dispersa em leis de proteção de saúde, de proteção do consumidor, não existe uma lei geral. No Japão, tem desde 2003, Canadá, desde 2000. Na China, a lei é de 2017, mas passou por essa grande mudança agora no mês de agosto. Na África do Sul, desde 2013. E outros países aqui, latino-americanos, a gente tem aí 2099, olha o Chile. O Chile, desde 1999, tem uma lei de proteção de dados, né? Peru, Uruguai, México. O Brasil, então, o que a gente tem? Teve a lei 13.709, ela é de 14 de agosto de 2018, a lei acabou de fazer três anos. E ela tinha vigências específicas. Então, no final de 2018, já estavam valendo as disposições, por exemplo, sobre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que ainda demorou um tempo para ser criada, né? Uma estrutura bem simplória para o papel que a autoridade precisa ter nesse momento, né? Teria uma vigência integral em 15 de fevereiro do ano passado, só que aí veio o Covid. Então, a gente teve várias alterações, várias propostas legislativas, e no final, o que prevaleceu? Prevaleceu a vigência, a normatização que colocaria todos os artigos que tratam de sanções administrativas em vigor no dia 1º de agosto. Então, a gente vai ver aqui, existem princípios, bases legais, isso tudo já estava valendo desde que a lei foi publicada, desde 2018. Já era para estar todo mundo se adequando. No final de 2018, era só a questão da NPD. O restante, que seriam justamente as sanções, ia ser em fevereiro, mas acabou prevalecendo essa data aí, que é 1º de agosto de 2021. Então, desde 1º de agosto, agora, a gente aprendeu palavras novas, junto com a Alice. Sanções administrativas da LGPD. Elas estão em vigor. Nós vamos com calma nesse assunto de sanções administrativas, porque o problema não é só esse. Não é só a NPD podendo me aplicar as sanções administrativas. E a gente, agora mesmo, a gente vai entender que existem outras preocupações em relação aos dados pessoais. Bem, o que é dado pessoal? É qualquer informação que identifica uma pessoa natural. O que é uma pessoa natural? Uma pessoa física, uma pessoa que... uma pessoa viva. Então, eu não tenho dado pessoal de um feto, de um nascituro. Embora ele tenha outros direitos garantidos pelo Código Civil. Eu também não tenho... Embora tenha dados pessoais, por exemplo, de um falecido, essa lei não protege. Esta lei não protege os dados pessoais do falecido. CPF, a própria imagem, mas nós temos outras legislações que protegem. A LGPD é apenas para pessoa natural. Então, CPF, número de identidade, matrícula, ou alguma outra informação que possa identificar uma pessoa. Se eu falar aqui com vocês, um determinado presidente negro norte-americano, todo mundo vai saber quem que é. Eu não falei o nome, não falei o CPF, mas pela característica, às vezes, é possível identificar. Se eu falar assim, nessa sala agora, uma pessoa que está com blusa de tal cor, com óculos, com isso, com aquilo outro, vestindo tal tipo de roupa, com gravata assim, assim, a gente vai chegar na pessoa. Então, é um dado pessoal, nós conseguimos identificá-lo. Existem dados pessoais que são sensíveis. Por quê? Porque eles podem gerar discriminação. Ele tem uma natureza muito sensível, como, por exemplo, questões relacionadas à saúde, à vida sexual, convicção religiosa, opinião política. São dados mais complicados ainda. Eles são, mas devem ter um cuidado maior ainda. Não sei se vocês já passaram por isso. Há uns anos atrás, quando a gente ia fazer algum cadastro na internet, para baixar alguma coisa, para se cadastrar num determinado site, era muito comum vir um questionário gigante. Um gigante. Sendo que eu só precisava do meu e-mail para entrar naquele site. E, na verdade, eu tinha um questionário que me perguntava qual era a minha faixa de renda, qual era o meu nível escolar, se eu morava com... Com quantas pessoas eu morava em casa, pareciam ter um censo do IBGE, de tantas perguntas, né? Para que aquelas perguntas se o objetivo era só me dar o acesso àquele curso? O que precisa ali? Precisa do meu nome e do meu e-mail, de alguma forma de entrar naquilo ali. Então, a gente já percebeu uma mudança grande nesses formulários, essas informações. Convicção religiosa, já respondi várias vezes. Então, com o tempo, isso veio se restringindo bastante. Uma outra informação importante que nós temos aqui é sobre a anonimização. Vocês já devem ter ouvido isso, né? E o que é anonimização? É quando você utiliza técnicas para que seja impossível associar aquele dado pessoal à pessoa, seja de uma forma direta ou de uma forma indireta. Então, quando, por exemplo, num cadastro da justiça, vocês já devem ter visto que quando envolve menores, não coloca o nome, coloca as iniciais, né? Então, se fosse meu nome, a.h.s.s. Pronto, anonimizou meu nome. Muitas vezes, tarja-se parte do CPF. Eu não sei se vocês repararam no videozinho que quando eu estava fazendo a análise daquela pessoa que comprou o teste de gravidez, colocava o CPF, os seis primeiros números, o resto era X. Isso é anonimizar. É não mostrar, né? O CPF completo de uma pessoa. Então, vamos ter esses conceitos são muito importantes para fins de proteção de dados. Aí você falou assim, ah, então tá, entendi. A questão de proteção de dados são aqueles dados que estão lá no computador, que podem ser vazados, que toda hora estão tendo escândalo. Eles estão em sistemas informatizados, mas ele também tá quando você faz a biometria na justiça eleitoral, ou quando você faz a biometria para entrar num determinado prédio, num determinado estabelecimento. Ele também tá, o dado pessoal, quando você chega na portaria de um prédio e ali tem uma câmera, o porteiro pede para você se posicionar, tira a sua foto, muitas vezes pede a sua identidade, tira a cópia da sua identidade, ele tá cheio de dado pessoal seu. Quando você mesmo preenche um formulário, né, você vai em qualquer órgão público, ou qualquer empresa privada e te dá um formulário e você mesmo preenche. Você tá passando vários dados pessoais seus ali. Nos seus processos, né, nos processos com os quais você trabalha, tá lotado de dado pessoal. No processo do pessoal no pessoal da educação, no pessoal da saúde, no pessoal de compras, no pessoal de contratos, no RH, onde você pensar, nos seus serviços, tem dado pessoal circulando no momento hoje que você tá trabalhando. Nossa, mãe, esqueci do arquivo. O arquivo também vale? Porque foi antes da lei? Vale também. Vale também. Né, ele vale pra qualquer dado pessoal. Ele tá no seu poder hoje, você tem que ter todos os cuidados, não importa que sejam dados de 1950. Tem que tomar o cuidado pra ver se ali tem dados de pessoas naturais, ou seja, tem que dar o tratamento à destinação adequada conforme os princípios da lei geral. Então, como eu já falei, além da LGPD, a gente tem leis que protegem as pessoas físicas em relação à preservação da intimidade, da imagem, da honra, da vida privada. Então, você não pode pegar uma foto de uma pessoa e sair espalhando, mas é de uma pessoa que já morreu. Você não falou que não tem problema? Não, tem problema sim, porque ela tem o direito à imagem, à família, tem um direito ali assegurado por outras leis, né? Direitos de nascituras, por exemplo, pensão alimentícia e dos falecidos, as pessoas jurídicas também, direito a sigilo, propriedade intelectual, direito autoral, marca, você não pode pegar uma marca de alguém e sair utilizando. Nada disso tá protegido pela LGPD, mas existe, desde a Constituição, o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor, existem outras formas que as pessoas podem buscar acionar a justiça para garantir seu direito. Então, ela aciona a justiça para que o direito dela seja preservado, quer dizer, para que nada disso seja exposto indevidamente, assim como pedir um dano moral se isso tiver acontecido. o que é tratamento de dados? É um outro termo muito importante na LGPD, é qualquer operação que envolva dado pessoal, seja no meio físico ou no meio digital. Então, quando eu coleto um dado através de um formulário, como aqueles que vocês viram, quando eu utilizo, quando eu faço reprodução, quando eu passo para outro lugar, nossa, mas eu não passo dado pessoal para outro lugar, não. Será que não? De uma secretaria para outra que abastece um sistema do SUS, por exemplo, quando eu subo com informações para o INSS, quando eu passo informações para o Tribunal de Contas, no SICOP, que vai lá o nome do CPF do responsável pela área, quando eu estou armazenando o dado pessoal, processos de licitação dos últimos 10 anos estão todos guardadinhos aqui, está cheio de dado pessoal ali dentro. Não tem, não, estou falando de dado de empresa, porque a lei, como eu falei, ela não protege dado de pessoa jurídica. É uma dúvida que muita gente tem, né? Ah, mas o dado da pessoa jurídica, ele tem outras proteções, não pela LGTB, mas dentro daqueles dados ali muitas vezes tem informações de um atestado de capacidade técnica, de um RT, que tem o dado do CREA, muitas vezes o endereço, endereço pessoal, um contrato social, um endereço pessoal, CPF, identidade, o nome do cônjuge, então está recheado de dado pessoal dentro desses processos. e a gente vai também até o fim, né? Ele vai da coleta até a eliminação. Se vocês verem aqui que tem eliminação, mas eu tenho que me preocupar? Tem, quando eu coleto um dado, eu tenho que falar com a pessoa como que eu vou, olha, eu vou usar esse dado seu para essa finalidade durante esse tempo e quando acabar eu vou, eu vou deletar, eu vou deixar comigo mais de forma anonimizada, eu vou apagar a parte dele, você tem que saber e tem que informar, é um direito da pessoa saber como que vai ser eliminado aquele dado dela após a utilização. Existem princípios, e esses princípios são muito importantes, porque toda lei, né, tem princípios, só que na LGPD elas são uma base muito forte de como eu posso ou não utilizar os dados. Eu separei mais ou menos em três grupos aqui, um grupo relacionado à utilização, um outro ao acesso e um outro à segurança, né, então ele fala em princípios da finalidade, adequação, necessidade e não discriminação. Quando eu pego ou coleto um dado pessoal, como naquele exemplo que eu falei dos formulários antigos, né, eu tenho que ter um propósito legítimo, ele tem que ser informado, olha, estou coletando o seu dado para fazer isso, isso e isso, é um direito da pessoa saber, né, tem que ser adequado, eu preciso dos seus dados para te fornecer um acesso para você entrar no prédio, você precisa me passar um forno, preencher um formulário falando qual que é a sua convicção religiosa, não é adequado isso, né, necessidade, eu vou coletar o mínimo de dados possíveis para atender a minha finalidade, nada mais, nem uma vírgula a mais, ah, mas eu já estou aqui, o que custa? Se eu já pedi o CPF, o que custa pedir o título de eleitor? Não, você não vai pedir o título de eleitor, você precisa dele para alguma coisa, é uma mudança de cultura que tem que ter que antes talvez, acho que quando a gente ia pegar o dado pessoal, através de um formulário, você aproveitava, já que a pessoa está aqui, eu vou pegar um monte de coisa, porque talvez um dia, quem sabe, eu vou precisar, a lógica não é essa, a lógica, eu só vou pegar exatamente aquilo para aquela finalidade, pelo tempo necessário, e vou informar isso tudo para a pessoa, e se eu abusar disso, ou seja, der outra utilização, outra finalidade, num tempo a mais do que eu informar, se eu mudar uma base legal, a pessoa tem o direito de me denunciar na NPD, se se sentir prejudicada, ela pode entrar com uma ação de danos morais, então a gente tem que tomar muito cuidado, a não discriminação, tomar esse cuidado, sobretudo os dados sensíveis, para não levar esses dados a um fim que discrimine a pessoa, por exemplo, de ingressar no emprego, de ingressar num determinado estabelecimento, seja por convicção religiosa, vida sexual, enfim, é importante ter muito cuidado com essa, com essas informações relacionadas à utilização do dado, para quê, o quanto que eu vou precisar, e sempre no quantitativo e na adequação necessária para o uso que eu preciso. Aí a gente tem outros três princípios, livre acesso, transparência, qualidade de dados. Você tem que dar livre acesso à pessoa sobre os dados que você tem sobre ela, tem que dar transparência, informações claras, estou pegando o seu dado para fazer isso, isso e isso, não pode ser estou coletando seus dados para uso no serviço público. Não dá, gente, não dá, tem que falar exatamente qual que é, a pessoa tem direito de ser informada para que aquele dado está sendo colhido, e ela tem direito a uma consulta, então, se eu mandar um e-mail para a ouvidoria e falar assim, quero saber onde os meus dados pessoais são utilizados na prefeitura de contagem. Pensa bem, meu nome é esse, minha identidade, o meu CPF é esse aqui. Já é um direito dela desde 2018, ela tem direito de saber, e ela tem direito, por exemplo, de pedir retratação, qualidade do dado, né, ela tem direito de falar assim, olha, meu nome está escrito grafado errado aí, é com S, não com Z, meu nome mudou, esse nome que está aí é o nome de solteira, agora meu nome é o nome de casado, eu quero que seja atualizado, uma coisa que já deu muito problema, as pessoas tinham dificuldade às vezes de conseguir fazer com que o serviço público atualizasse o dado dela, quando ela mudava de solteiro para casado, mudava de casado para outro casado, né, mudava o sobrenome, é um direito dela, ela tem um direito e a administração tem que estar pronta para fazer isso, agora pensa bem, será que se eu der meu CPF hoje e falar assim, o pessoal de contagem tem meu dado aí, existe alguma forma de saber onde é que meus dados estão? Existe algum sistema onde os dados são concentrados que pode puxar tanto de saúde, se eu já consultei aí num posto de saúde, se eu já tenho alguma ocorrência minha com a guarda municipal, se eu estudei em alguma escola municipal, será que tem? A gente vai precisar se adequar. E um outro bloco está relacionado à segurança, né, que é o que? É você adotar todas as técnicas físicas e também de TI, de acesso físico e de TI para garantir a proteção dos seus dados, né, adotar as medidas, as medidas prévias para prevenir ocorrência de dano. Então, eu preciso fazer o levantamento, eu preciso fazer estudo, eu preciso ver quem tem acesso, eu preciso registrar toda vez que alguém tiver acesso, eu preciso instalar um software para impedir. Impedir não tem como, né, mas para minimizar o risco de um ataque, porque ataque é o que mais está tendo em grandes bancos de dados, em grandes bancos de dados que a gente imaginava até pouco tempo inatingíveis e hoje estão sendo atingidos em todo momento. E também responsabilização e prestação de contas é o último princípio que é colocado, que é o administrador ele tem que provar que ele adotou todas as medidas para o cumprimento das normas de proteção de dados. É um grande problema para os administradores e quando eu falo administrador em termos de município, para o prefeito, para o prefeito, perdão, para os secretários. Eles têm que demonstrar que foram feitos os estudos, que foram adequados os sistemas, que foram feitas restrições de acesso de pessoas, acessos físicos para que os dados não fossem vazados, atingidos, roubados. Nós temos também outro conceito importante aqui, quase terminando, sobre noções gerais da LGTB, as bases legais. Existem dez bases legais, dessas dez bases legais, na administração pública, proteção ao crédito, acho que é a única que a gente não usa. O resto, todas as demais, dependendo de onde a gente está, a gente acaba utilizando. E aí, tem um teste de proporcionalidade que é o que se faz para saber o seguinte, qual a base legal mais adequada? Eu faço, vou voltar lá, mas só para a gente ver como que eu faço o teste. Eu pego assim, esse dado pessoal aqui, eu estou colhendo identidade da pessoa quando ela faz uma reclamação sobre um atendimento aqui. No formulário, está pedindo o número da identidade, nome completo, identidade, endereço completo dela. Então, você tem que analisar a situação concreta, se precisa de todos esses dados, quais são os dados tratados, se existe o interesse por parte da administração, ele é legítimo, é lícito, é adequado, é proporcional. Então, quer dizer, a administração precisa ter esses dados da pessoa para responder? Precisa, mas será que aquilo tudo? Talvez bastava um e-mail para uma resposta por e-mail. Você faz uma análise de qual que é a base legal mais adequada para a utilização desses dados, se os dados, qual a finalidade, eles só podem ser utilizados para aquela finalidade, no caso ali, para responder à reclamação feita, se essa for, isso tem que ficar claro no momento da coleta, deve ser respeitados também aos direitos e liberdades fundamentais da pessoa e a salvaguardas, como a transparência, as medidas de proteção e práticas de controle, como, por exemplo, criptografia. Então, a gente volta aqui, esse teste de proporcionalidade normalmente é utilizado por legítimo interesse. E aí, nós vamos mostrar por quê. Olha só, o consentimento é aquele, é um, é o, a base legal que é utilizada quando você pede ao próprio titular que ele te autorize a utilizar os dados. Então, você fala assim, você está de acordo que eu utilizo seus dados? Ele dá um ok e pronto, vida que segue. É uma base legal válida, mas que aparentemente as pessoas falam assim, ah, então tá, eu vou usar isso para tudo. A pessoa me dá um ok, eu posso usar. Tem que tomar cuidado que muitas vezes, quando um cidadão ou quando o trabalhador, no caso do uso interno dentro da administração, ele está numa posição de inferioridade em termos de poder, pode ser considerado que ele está dando consentimento só pelo medo. Então, o consentimento, ele pode, deve ser usado sim, mas desde que não exista outra base legal. Então, a gente, por exemplo, tem o cumprimento da obrigação legal. Você é meu funcionário, o estatuto do servidor fala que você tem que me dar todos esses dados pessoais aqui, eu tenho que armazenar. Ok, qual foi a base? Cumprimento de uma obrigação legal. Existe uma lei que te pede para coletar e guardar aqueles dados. Pode também ser execução de políticas públicas, tem uma política pública que fala que para ser concedido tem que ser repassado os dados pessoais para que a pessoa seja atendida. Estudos por órgãos de pesquisa, que também coletam muitos dados pessoais, e são válidos, é uma base válida só para órgãos de pesquisa. Ah, mas eu estou fazendo um estudo aqui na Secretaria da Saúde. Pode? Pode, mas não vai ser com essa base, Secretaria da Saúde não é um órgão de pesquisa. Execução de contrato, é o caso dos contratos provenientes de licitação, convênios, eu preciso de alguns dados pessoais ali para colocar quem é que vai assinar aquele contrato, qual que é a CPF de quem está assinando aquele contrato em nome de uma empresa. Exercício regular dos direitos, lembra que eu falei da obrigação legal que a lei me manda guardar esses dados? Pode ser que no exercício regular dos direitos eu tenho, na verdade, uma proteção pensando em processos judiciais administrativos, olha, eu vou guardar esse dado aqui, eu tinha a obrigação de guardar esse dado legal desse servidor até ele sair. Ele saiu, mas ele tem um ano para entrar na justiça para questionar qualquer coisa a meu respeito, então eu vou guardar, e ele entrando na justiça, se o processo demorar dez anos, não tem problema, durante dez anos eu estou guardando esse dado para exercício regular dos direitos, para comprovar a minha defesa num processo judicial, num processo administrativo. Proteção à vida e tutela da saúde, proteção à vida utilizada aí nos postos de saúde, nos hospitais, é uma base legal para colher dados pessoais da pessoa, então você pensa que são dados muitas vezes sensíveis, o resultado de um exame que pode ser algo muito comprometedor, existe essa base legal e é necessário um cuidado excepcional com essas informações de saúde. A tutela da saúde é um pouco diferente, a tutela da saúde na verdade ela pode ser usada por qualquer profissional da área de saúde e a proteção da vida, a proteção da vida por exemplo, acontece um acidente aí chega o guarda municipal tem uma pessoa caída ele tem que abrir a bolsa para pegar os documentos para ver quem é aquela pessoa para tentar um contato com alguém então ele acaba para a proteção da vida dela e vê dentro da bolsa que tem uma ampola de um remédio que é para diabético então ele já sabe que aquela pessoa é diabética ou uma cartela com remédio de pressão alta então ele imagina ela deve ter tido uma crise de pressão alta e passou mal são utilizações legítimas dos dados pessoais das pessoas e o último que é o legítimo interesse que é um dos mais perigosos assim como o consentimento que tem esse perigo na relação quando a atividade quando pode haver uma diferença em termos de hierarquia e pode ser falado que esse consentimento foi através da pressão e ele então ele é inválido o legítimo interesse também ele é bastante perigoso por quê? porque se eu quero ficar com um monte de dados que eu tenho eu falo assim não eu tenho um legítimo interesse ponto final e aí é que aquele teste é importante nenhuma outra base legal serve para você manter aquele dado qual que é a finalidade desse dado? não está sendo desrespeitado nenhum direito ou liberdade fundamental da pessoa se passar por esse teste ok aplica-se o legítimo interesse personagens personas importantes citadas na lei geral o titular que é a pessoa natural nós já falamos dela a que se referem os dados tratados controlador e operador vocês já devem ter ouvido muito o controlador é aquela pessoa no caso de vocês o município o ente a prefeitura a secretaria a autarquia a quem compete as decisões sobre o tratamento de dados já o operador muitas gente associa assim o operador deve ser o funcionário que opera o servidor público que vai lá e opera que mexe os dados não, não é isso o operador é um terceiro pode ser público ou privado que realiza o tratamento em nome do controlador então a gente dá exemplo aqui de uma empresa que fornece cartão de transporte cartão refeição uma empresa que que guarda dados em banco de dados que tem um data center uma nuvem que recebe os dados e que ele vai trabalhar essas informações pessoais em nome do controlador então o controlador manda uma lista com nome CPF identidade e o valor que é para ser acreditado em cada cartão alimentação em cada cartão transporte os dois são agentes de tratamento em caso de vazamento em caso de uso indevido o controlador sempre vai ser responsável sempre vai ser responsável e o operador também é interessante nós vamos ver mais à frente o ajuste em contrato para a responsabilização do operador para dar maior garantia ao controlador se houver alguma falha por culpa do operador e o encarregado o encarregado é a pessoa indicada pelo controlador para atuar como canal de comunicação entre o controlador os titulares e a NPD muita gente fala assim fulano que é o encarregado ou o DPO DPO é um nome que tem lá um regulamento europeu e ele está bem mais bem mais conciso conciso não perdão ele está bem mais detalhado em termos das obrigações que essa pessoa vai ter ele normalmente ele é um profissional muitas vezes certificado existem certificações hoje para ser DPO ele age de forma independente então ele não pode ser um funcionário porque ele está agindo como se fosse quase que uma auditoria externa para que? para garantir o respeito à lei de proteção de dados já no nosso na LGPD ele é obrigatório mas a NPD pode regulamentar dispensando talvez por exemplo no caso de um MEI que é uma pessoa só um único empreendedor individual ele vai ser encarregado ele vai ser tudo então a NPD ela tem um grande papel de regulamentar ela ainda não fez começando pela primeira regulamentação ainda que é sobre fiscalização mas tem uma série de coisas que podem ser alteradas aqui o que a gente vê na administração pública via de regra pega-se uma pessoa para ser esse encarregado alguém ou ligado à área de TI ou alguém ligado à área de controle ou alguém ligado à área jurídica mas preferencialmente alguém que entenda um pouquinho disso tudo que tem essa facilidade de responder a questionamentos a denúncias né e ele o que é certo hoje e o que é comum entre o DPO e o encarregado é que eles são um ponto de contato entre o controlador que ele está representando aquela organização no caso aí a prefeitura ou a secretaria e a autoridade nacional quais são os direitos de uma pessoa natural acho que a maioria eu acabei falando antes né ela tem um direito a confirmação da existência de tratamento então perguntar meu CPF é esse meu nome é esse onde os meus dados são tratados aí eu quero ter acesso aos meus dados eu quero corrigir meus dados que estão incompletos ou desatualizados eu posso pedir para ser analisado aqueles dados desde que a lei assim permita que não exista nenhuma lei que fale então esse dado ele tem que continuar aparecendo de forma integral num contrato por exemplo com a administração pública pode ser um entendimento que em função da lei de acesso à informação tem que aparecer o nome do responsável do representante da empresa o tempo todo portabilidade muito pouco utilizado acredito na administração pública que é a transferência dos dados daquele seu conjunto de dados de uma empresa para outra no caso de um órgão para uma empresa e assim vai eliminação dos dados na eliminação dos dados tratados com consentimento exceto nos casos em que ele não pode ser eliminado porque existem outras determinações informação dos dados que foram compartilhados como aquele exemplo do TCE você manda meus dados para o TCE você manda meus dados para o INSS para onde manda meus dados para o SUS meus dados de saúde é um direito saber para onde que eles são mandados informação sobre a possibilidade de fornecer consentimento e as consequências da negativa você pode não preencher isso aqui pode não me dar o seu consentimento mas em consequência eu não posso realizar essa atividade que você precisa e a revogação do consentimento eu posso dar o consentimento daqui uma semana mudar de ideia eu quero revogar meu consentimento não quero que vocês liguem para mim mas não mudei de ideia e a forma de pedir e de retirar o consentimento ela tem que ser a mesma então se você pedir para a pessoa te dar um consentimento por e-mail ou clicando no botãozinho no site essa deve ser a mesma forma também disponível para ele para retirar o consentimento para ele não para o dado dele não ser mais acessado então o tratamento de dados não se aplica a empresas pessoas falecidas o tratamento de dados também não se aplica quando ele é realizado por pessoa natural para fins particulares e não econômicos mas lembrando eu não posso pegar o dado pessoal daquela pessoa ali eu não posso pegar a imagem por exemplo e utilizar para fins comerciais porque aí eu vou estar infringindo outras leis realizado para fins exclusivos de segurança pública defesa nacional segurança do estado atividade de investigação quer dizer para isso tudo não há restrição da utilização do tratamento de dado porque são utilizações de interesse público e provenientes de fora do território nacional que não seja um objeto de comunicação ou compartilhado com um agente de tratamento brasileiro ou seja se um dado simplesmente ele é proveniente de fora do território eu não vou ele não é protegido aqui a não ser que ele seja tratado dentro do território aí a LGPD se aplica também existe uma diferença entre segurança da informação e privacidade de dados a segurança da informação ela garante confidencialidade integridade e disponibilidade disponibilidade de dados a privacidade vai um pouco além ela também envolve a proteção de dados através dessas regras de tratamento ela é como se ela tivesse um nível acima da segurança da informação cookies acho que todo mundo está vendo muito isso hoje nos sites que a gente entra com uma frequência muito maior esse ano do que antes um pedido eu peguei algumas telas aqui falando no caso do Tribunal de Justiça utiliza cookies o que é o cookie? não é o biscoitinho não o cookie em informática são pequenos arquivos de texto que podem ser salvos no dispositivo que eu estou usando eu cidadão entrei ele fala estou usando seus cookies ele salva no meu HD ou no meu celular um arquivo toda vez que eu visito aquele site ali e aí ele serve para aprimorar a experiência do usuário e a navegação pelas páginas há uns anos atrás os concursos muitas vezes votações pela internet a gente entrava e só podia votar uma vez você só clicava e ele deixava então deixava votar quando você tentava de novo ele fala assim você já votou aí o que a gente aprendia a fazer entrar ali na configuração do navegador pedir para excluir cookies e votar de novo e ele deixava então ele apagou aquela informação que eu já tinha votado eu faço de novo volto lá apago o cookie e voto de novo hoje as técnicas não são essas pede o seu celular ou seu CPF ou seu e-mail e para impedir que você utilize mais de uma vez porque as pessoas aprendiam a apagar o tal do cookie que era isso são pequenas informações qual que é o problema a utilização incorreta a gente vê de forma geral as pessoas colocam assim utilizamos cookie para isso para saber mais lei a política de privacidade um documento enorme difícil leitura de difícil compreensão muitas vezes e o correto na verdade é como está aqui olha nesse site e tem até o link para quem quiser ver depois ele fala que ele concorda com os cookies mas aí ele fala aceitar rejeitar analisar na hora que você vai ele mostra que são cinco tipos de cookies e para cada um tem um aqui que é estritamente necessário que sem ele por questões de TI você não consegue nem navegar no site ele está sempre ativo ele não me deixa mudar mas se eu vou no próximo ele me deixa inativar esse de publicidade e ele fala que eles nesse caso eu não vou ter publicidade direcionada existem vários tipos de cookies diferentes e isso deveria aparecer em todos os sites para você escolher aqueles que você quer ou não então quando ele deixa ser utilizado para publicidade ele pode ser utilizado inclusive com terceiros a gente tem que dar essa autorização as empresas os órgãos públicos não podem sair utilizando para essas outras finalidades a maioria do serviço público que eu vejo está ficando só com os cookies necessários você entra na vega na hora que você sai aquele arquivo é apagado ele nem continua no computador mas empresas comerciais de forma geral utilizam muitos outros tipos de cookies e o certo era você poder entrar um por um e aceitar ou rejeitar cada um e não ter aquele texto que a gente viu ali de aceitar todos em termos de punição eu peguei esse link aqui quem quiser consultar depois para ter acesso às maiores punições na Europa é engraçado quando a gente ia fazer esse evento em julho a gente deixa eu ver mudou só um mudou só um mas teve uma multa gigante aqui ó que dava 4,5 bilhões de reais para a Amazon e a motivação não é vazamento olha aqui eu marquei os que são vazamentos começa aqui é o quarto e o quinto maior multa que existe hoje na Europa é a principal da Amazon a gente não consegue ter detalhes mas aqui está falando violação ou não conformidade com os princípios exatamente o que aconteceu a gente não sabe mas aparentemente não foi vazamento porque o vazamento está aqui embaixo o vazamento ele fica claro quando acontece o vazamento provavelmente foi mal utilização venda de dados utilização incorreta de forma sistemática a Amazon está recorrendo mas a gente não sabe como que vai terminar isso bem a NPD é a agência nacional ela está agência nacional de proteção de dados está com uma estrutura hoje de 20 pessoas pensa bem em falar isso tudo que eu falei fiscalizar isso tudo com um grupo de 20 pessoas está ligada à presidência da república mas tem uma proposta para ela se tornar uma autarquia para ser criada a partir de 2022 ela ficou com essa estrutura porque na lei foi previsto que não teria aumento de custo então na verdade a NPD ela pega pessoas da administração federal para montar essa estrutura e não é fácil não é fácil está previsto acho que no máximo 30 pessoas ela não vai conseguir fazer as atividades dessa forma ela tem a previsão de vários procedimentos de regulamentação tem uma agenda regulatória que está no primeiro item ainda que é a regulação foi aberta a consulta pública para a regulação da fiscalização tem análise de impacto regulatório consulta à sociedade análise jurídica então a gente vê vários processos de regulamentação que a NPD tem pela frente e precisa de uma estrutura melhor porque senão ela não vai conseguir atuar não vai conseguir trabalhar e ela tem um papel não só sancionador isso está sendo muito falado ela tem um papel muito educativo nesse primeiro momento também ao invés de eu aplicar sanção peraí eu vou regulamentar eu vou conversar eu vou ver onde que tem conflitos aparentes entre leis para decidir qual que é o caminho correto e dar um tempo para que as organizações se adequem então não está previsto uma punição nesse primeiro momento já o Conselho Nacional de Proteção de Dados foi nomeado pela NPD há uns 15 dias tem 23 componentes são pessoas que estão prestando serviço público não remunerado e ele tem como proposta propor diretrizes estratégicas auxiliar a NPD sugerir ações para serem realizadas pela NPD então talvez agora com a nomeação do Conselho Nacional de Proteção de Dados a NPD também vai começar a produzir mais coisa porque vai ter esse braço importante de atuação na lei consta quais são os representantes são representantes de uns 10 tipos diferentes de instituições instituição de ensino da OAB de empresas privadas enfim na lei tem todo esse acesso e aí em relação às punições da NPD a gente tem advertência multa bloqueio de dados pessoais que se refere a infração suspensão parcial do funcionamento de banco de dados olha que perigo esse aqui pensa bem se chegar num ponto de pedir para suspender um banco de dados vou fechar o banco de dados aqui de saúde de contagem você para né você para mas essas são as punições possíveis suspensão do exercício da atividade de tratamento quer dizer eu não posso coletar eu não posso tratar eu não posso trabalhar essa informação e até a proibição total ou parcial dos exercícios de atividades relacionados ao tratamento de dados então tem duas aqui a dois e a três que não se aplicam a administração pública não vai ter multa o que seria tirar de um bolso e colocar no outro porém a lei deixa claro que os órgãos e entidades públicas elas precisam aplicar estatuto do servidor lei de acesso a informação e lei de improbidade quer dizer se tiver um mau uso e gerar com isso mau uso comprovado existem normas claras no serviço e um servidor utilizou de forma incorreta ele deve ser aplicado o estatuto no servidor dele quer dizer uma oração de penalidade disciplinar se for o caso de um prejuízo em que houver um processo por exemplo de dano moral é possível uma ação de regresso contra esse servidor então a gente tem que tomar muito cuidado é preciso uma adequação é preciso muito treinamento adequação treinamento dos servidores para que a administração pública não sofra muito e aí a gente vê o que é uma mudança de cultura que a gente vai ter que passar eu acho que não sei vocês mas eu já viajei numa variante para Marataízes e Espírito Santo uma estrada muito tranquila assim foi feita uma caminha eu fui e voltei tranquilamente era normal e aí de quem no começo dos anos 80 não tiver feito isso era uma diversão isso inclusive é variante olha só isso era a propaganda da Vox um verdadeiro transporte solidário é uma propaganda mostrando que as crianças aí você fala assim ah mas deve ser só porque o carro está parado não gente a gente iria atrás sim talvez alguém aqui já andou assim numa variante ou um carro equivalente olha o que acontece hoje né pais e instituições manifestam-se contra a alteração do código que elimina o código de trânsito que elimina a multa para condutor que transportar crianças sem os dispositivos de segurança então assim a gente passou por uma transição que foi difícil com o código de trânsito utilizar cinto colocar menino no banco de trás colocar cadeirinha e à medida que os pais estão vendo como que isso salva vidas agora os pais já estão reagindo né contra aquela a determinação de liberar a utilização de cintos e equipamentos de segurança bem falei 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 de princípios bases legais a NPD falei um monte de coisa e agora rapidamente nós vamos falar sobre a alguns caminhos para a implantação aqui é no na administração pública pegando como experiência pessoal que eu vivi experiências de outros colegas dificuldades espero que essas informações agora sejam úteis também então primeira coisa né uma pessoa sozinha não vai conseguir implementar a gente precisa ter o carro-chefe alguém para patrocinar aquilo ali junto a alta administração então secretários prefeitos os subsecretários né a gente precisa de uma base forte no alto da cadeia precisa de pessoas comprometidas pessoas que entendam de processos pessoas que entendam de direito direito administrativo direito civil pessoas que entendam de TI e todo mundo junto vai conseguir trabalhando vendo as dificuldades vai conseguir implementar a LGPD a gente tem um ciclo que é para implementação não só de LGPD mas de um projeto qualquer que é o que eu vou planejar vou fazer vou checar né eu tento e vou fazer as ações corretivas é um ciclo que nunca acaba em que eu vou localizar os problemas fazer meus planos de ação executar os planos de ação verificar se as metas foram atingidas e fazer as ações corretivas se necessário então vamos lá primeira coisa quando o órgão ou a entidade está disposto a investir em proteção de dados pode ser que vocês falem nossa eu estou sem dinheiro eu quero investir o mínimo possível talvez alguém na área de saúde faça olha tudo bem mas aqui tem que investir um pouco mais porque são dados sensíveis uma empresa que trata TI acho que contagem não tem se eu não me engano mas o núcleo que cuida de TI também onde tem o data center onde estão concentradas as informações provavelmente vai precisar de um investimento maior mas isso precisa ser definido pela empresa nomeia-se um comitê de privacidade ou equipe de privacidade ou encarregado então o comitê de privacidade ele é multidisciplinar é interessante ter elementos pelo menos do jurídico TI RH área de controle auditoria das áreas principais que transacionam dados e das áreas também que trabalham com controle e esse comitê ele vai criar as regras de implantação o encarregado ele é vocês podem fazer uma pergunta ah tá o encarregado você está falando que é por órgão ou por identidade não pode ser um para o município todo depende a lei fala que é por organização mas se o município ele é organizado de uma forma que está tudo concentrado por exemplo eu tenho só um CNPJ para o município as atividades eu controlo em uma secretaria apenas se isso está regulamentado por lei não vejo problema de ser um só ou de serem encarregados setoriais como eu vi ah tem um encarregado da parte de saúde um da parte de educação um da parte aqui e o encarregado geral esse arranjo também é possível é um profissional independente ou um servidor via de regra está sendo um servidor não está tendo contratação de profissional independente isso está acontecendo em grandes empresas que o risco é muito alto então contrata-se um profissional independente para ser encarregado mas no serviço público via de regra a gente está vendo um servidor que tem um conhecimento bom para conseguir conversar com o comitê com a NPD que entenda dessa dinâmica toda de proteção de dados é o perfil ideal que tem um bom conhecimento de direito um bom conhecimento de TI a maioria dos lugares acaba colocando gente de TI mas isso vai variar conforme a realidade de cada local é necessário criar uma política de privacidade ela é estratégica aí você fala assim ah é aquela que todo site tem aquilo ali tecnicamente é aviso de privacidade aviso de privacidade é o que é de acesso público porque a política ela é para acesso interno ela é estratégica ela tem que ter o objetivo o escopo os riscos e as responsabilidades qual é a responsabilidade da direção do órgão ou do município do encarregado da área de TI da área de compras você coloca qual o risco que é de cada um qual que é a responsabilidade indica quais os dados pessoais que são tratados nessas áreas e é importante você falar sobre conformidade na organização ou seja quando tiver incidente vazou um dado nossa publiquei um CPF na pessoa aqui no site sem querer então eu tenho que saber como que eu vou tratar esse dado qual que é a capacidade de aplicar penalidade e ação disciplinar eu tenho um normativo disciplinar ou o estatuto do servidor eu tenho que falar de política de cookies aqueles cookies que eu acabei de mostrar eu tenho que falar de prestação de contas e outras políticas relacionadas então aqui são alguns exemplos de políticas de TI e políticas no âmbito jurídico administrativo que devem ser revistas nesse momento aqui beleza estamos caminhando divulga política internamente muito importante nesse processo treinamento com os colaboradores não adianta fazer uma política perfeita e o colaborador não entender que ele não pode mais tirar a cópia de uma identidade de um cidadão e deixar livre em cima da mesa ele tem que entender essa importância que ele não pode mais fazer isso acabou não estar utilizando era só para aquele momento picota rasga ah eu não preciso falei que utilizar esse dado apenas para isso apago do servidor porque eu falei que ia apagar eu tenho que analisar os processos internos e realizar inventário de dados isso aqui é de uma importância fenomenal não só para a LGPD a análise de processo interno ela é fundamental para tudo muitas vezes contrata-se uma empresa externa mas muitas vezes eu acho o ideal é que seja um trabalho no mínimo conjunto entre a alguém com um conhecimento bom de processo pode ser interno ou externo pode ser contratado externo ou você se dispõe desse tipo de profissional de fazer um trabalho junto com a área para levantar o processo e aí nesse análise do processo eu consigo analisar o nível de maturidade quer dizer meus processos estão mapeados está tudo escrito os meus procedimentos estão tudo certinho ou eu posso é controlado ou eu chego num ponto oposto você não tem nada escrito não tem nada escrito vamos começar do zero e aí eu realizo o inventário de dados o inventário de dados é o levantamento de todos os dados pessoais que circulam internamente dentro da organização às vezes é necessário contratar então profissionais softwares para fazer essa adequação então a análise dos processos ela é para tudo na organização então ela registra todos os procedimentos internos permite que o novo servidor que chegue na área entenda o funcionamento sem ficar dependendo da ajuda do outro da boa vontade de um outro às vezes ele chega na área e não tem ninguém todo mundo pediu aposentadoria ele tem que ir aprendendo sozinho mexendo sozinho quando isso está registrado fica tudo mais fácil permite revisão frequente e pontos de melhora eu posso nossa está escrito assim mas eu vi aqui que é possível melhorar então você faz uma revisão é muito mais fácil revisar quando já está escrito do que toda vez começar do zero escrever novamente desconcentra o conhecimento na mão de apenas uma ou outra pessoa e se aquela pessoa está doente se aquela pessoa passa mal se aquela pessoa está fora ninguém consegue trabalhar porque só um que tem um processo desenhado na cabeça que sabe como que a área trabalha acaba também com aquela síndrome de Gabriela que é um horror no serviço público por que você faz assim é porque sempre foi assim sempre foi assim não é resposta a gente há muito tempo nós já passamos dessa fase permite também o conhecimento de todos os sistemas envolvidos olha aqui eu utilizo o SEI eu utilizo o SICOP as minhas as minhas ferramentas está tudo em formulário está tudo em papel estou anotando está tudo em planilha de Excel não tem banco de dados para nada permite também a realização do inventário de dados que é justamente o ponto que a gente queria chegar então para chegar lá a gente tem aqui uma projeção por exemplo da CEPLAG aqui de Minas a gente faz uma cadeia de valor que são todos os grandes são as macro os macro processos que estão dentro da CEPLAG a gente chega nesses aqui embaixo por exemplo como gerir logísticas e aquisições daqui a gente abre e trata por exemplo como que eu vou gerir aquisições numa unidade centralizadora que realiza processos para todo mundo registro de preço para o estado e você vê que dentro dela tem diversas outras atividades na hora que eu quebro isso aqui de novo e quem quiser ter mais acesso a isso aqui tem um link é um processo grande que foi feito aqui no estado se a quem tiver curiosidade dentro desse processo aqui por exemplo especificamente processo de contrato comum eu tenho aqui como que eu formalizo um contrato comum tem essa sequência dentro disso aí vai passo a passo fulano manda para ciclano que entra no serviço módulo de contrato que manda para cá que vai fazer no sei que manda para outra área que volta quando eu tenho isso chego nesse nível aqui eu consigo saber que aqui na consulta eu tenho o CPF eu tenho o nome completo que aqui eu também incluo uma foto da pessoa eu consigo saber em cada ponto então por isso é que o levantamento do processo é tão importante para a LGPD além das outras das outras finalidades que eu já falei aqui com vocês esses pontos de RH eu não vou passar não porque a gente já deu exemplo aqui em compras eu achei que fica mais fácil existe uma planilha de mapeamento eu estava olhando aqui no site lgpd.mg.gov.br é do estado de Minas existe um grupo de trabalho de Minas para tratar da implementação da LGPD essas informações estão em uma planilha de Excel se vocês quiserem ir lá pegar para cada ponto de coleta para cada lugar onde utiliza um dado pessoal tem que preencher todas essas demais informações aqui e aqui no site vocês pegam isso em arquivo PDF então tem consentimento qual que é a finalidade qual que é o meio é o meio físico é o meio digital onde é que eu estou armazenando é em HD é na minha máquina é no servidor é na nuvem tem backup é uma ferramenta que foi utilizada foi disponibilizada no estado para as secretarias terem mais facilidade no levantamento nesse inventário como eu falei lá atrás olha só quando eu faço o levantamento dos processos eu posso saber que eu estou aqui nesse nível inicial processos são imprevisíveis pouco controlados eu posso chegar num ponto aqui que é no mínimo ideal que eu tenho os processos caracterizados e são proativos e eu posso ter um nível de excelência que a gente não vai ter raríssimo vai ter é que eu já estou naquele nível que está tudo desenhado que eu estou tendo melhoria contínua que todo momento o processo está sendo realimentado e que eu estou melhorando o processo vou planejar as atividades de adequação então meu tempo está quase estourando aqui pessoal eu estou no meu limite para planejar as atividades de adequação então depois que eu fiz todo esse levantamento então nomeei o comitê nomeei encarregado fiz uma política divulguei internamente fiz o levantamento dos processos levantei em cada ponto de coleta onde eu tenho entrada onde eu tenho tratamento de dados entrada transferência de dados eu já vou adequar aqui vou fazer planejar minha atividade de adequação eu vou fazer um cronograma atualizar um plano de implantação avaliar o nível de risco das atividades adquirir recursos de TI necessários nesse momento aqui eu já vi que em determinados pontos as coisas estão muito soltas que tem um risco e tem que adquirir um determinado programa que não faz sentido utilizar em meio físico utilizar em planilha que existe um software adequado para fazer aquilo ali eu vou adquirir tudo que eu preciso e vou dar início à implantação então por exemplo vou adequar os formulários físicos e digitais vou tirar tudo aquilo que não tem necessidade vou adequar as minutas de edital de contrato de convênio adequar como Andréia eu vou colocar a cláusula lá para a senhora você que está contratando comigo você tem que seguir a LGPD as regras você vai ser meu operador em caso de vazamento você será acionado você tem que ter no mínimo isso e isso e isso de recursos de TI para garantia dos dados que eu estou te entregando posso fazer auditoria em você eu vou adequar vou elaborar aditivo para os contratos que estão em vigor tomando cuidado de não onerar tanto o contrato que exija um reequilíbrio econômico financeiro eu tenho que pesar ou eu estou disposto a fazer um aditivo pesado e arcar com o pedido de reequilíbrio ou seja o pedido de aumento do valor do contrato já que eu estou falando que ele tem que adquirir software adquirir um monte de coisa criar aviso de privacidade nos pontos de coleta ou seja estou coletando o seu dado para essa finalidade ele vai ser descartado de tal forma vamos fazer você tem direito de pedir revisão em qualquer momento você me dá seu consentimento a base legal que é o consentimento a base legal aqui é porque nós vamos assinar um contrato você tem que criar o aviso de privacidade em cada lugar onde você coleta o dado pessoal ou seja no edital avisando para ele de como que os dados dele vão ser utilizados ou no formulário físico no formulário de internet implantar e aperfeiçoar os controles de acesso físico e digital para que os dados não fiquem soltos em cima de mesa por exemplo não fiquem telas abertas orientar as pessoas para não deixar uma tela aberta cheia de dado pessoal de forma que uma pessoa por trás com o celular dá um clique e no dia seguinte você vê esse dado na internet já aconteceu isso a gente já viu isso acontecendo com presos famosos aqui em Minas que fizeram isso deixaram uma tela aberta tiraram uma foto e apareceu aquela autoridade com aquela roupa alaranjada do sistema prisional isso pode causar sérios problemas elaborar a política de resposta a incidentes e implantar canais de comunicação nós temos um ouvidor aqui via de regra ouvidoria é o canal utilizado para é o canal correto para recebimento de reclamações pedidos por parte do cidadão e muitas vezes também onde está localizado o encarregado governança a gente vai procurar garantir a continuidade da adequação então assim eu fiz tudo adequei adequei os contratos acabou não eu tenho que ter uma governança como em tudo que é garantir a continuidade da adequação controlar a manutenção das ações criar todos os normativos todas as rotinas e adequar as decisões da NPD que elas nem começaram ainda então a cada um mês vai começar a sair a normativa da NPD eu tenho que estar atento para assim opa a NPD soltou uma normativa preciso adequar aqui o meu procedimento processo de melhoria contínua como qualquer outro processo de implantação né otimização dos processos e considero reclamações em ouvidoria os incidentes já ocorridos eu utilizo muito como feedback para melhoria aumento da eficiência por fim nós temos um aparente conflito entre a LGPD e lá e por que uma lei ela ela tem como premissa a transparência dos dados que são tratados pela administração pública e a outra fala em proteção de dados né o que a NPD fala ainda não soltou nada oficial mas que a gente vê em muitas lives é o seguinte não é que uma é oposta a outra existem direitos existe uma supremacia hora de um hora de outro em cada caso vai ter que ser analisado e a NPD vai dar uma diretiva neste primeiro momento a gente tem um parecer da AGE que ele fala que a proteção à privacidade não pode impedir a divulgação de informações de inegável interesse público essa é a posição da AGE de Minas pode ser que você vai achar uma outra procuradoria geral procuradoria municipal por exemplo não pra mim aqui o dado eu já vi parecer nesse sentido falando não o dado pessoal é mais importante então eu não vou divulgar o salário mais do servidor no site essas posições elas não vão gerar punição nesse primeiro momento até porque a NPD vai ter que cravar ela vai ter que falar qual é o entendimento que vai prevalecer se é o interesse público ou se é a preservação do dado pessoal daquela pessoa do servidor que os dados estão sendo divulgados por exemplo daquele contratado que os dados estão sendo divulgados quando a minuta do minuta quando o contrato está sendo disponibilizado na internet esse aqui é uma cartilha um manual de interpretação da LGPD que saiu agora em agosto pela AGE o link dele está aqui aqui no final eu coloquei vários links de consulta vários sites interessantes onde vocês podem ter entrevista podem ter maiores informações inclusive aquela questão do escândalo lá do Facebook que eu comentei o manual da AGE alguns sites interessantes para vocês seguirem algumas pessoas para serem seguidas também alguns perfis de Instagram para consulta de vocês bem o que eu tinha para falar com um pouquinho de atraso é isso espero que sirva para vocês de alguma forma neste processo que vocês estão enfrentando a partir de agora e aí E aí